Seja como for, não são, não nos interpelam do ponto de vista ético e social. Como é que eu posso aqui... Há uma desconfiança muito evidente sobre aquilo que está a ser discutido, a diferença entre 1 grau e meio, 2 graus, 3 graus. Há uma desconfiança muito evidente. Evidentemente, sabemos que a ciência climática hoje tem... Depende, sobretudo, da estatística, da ciência estatística. Consegue, de alguma forma, jogar com muitas destas variáveis. Mas há qualquer coisa que aqui falta. E falta aqui, eu diria, o estabelecimento de uma verificação das ações. Ou seja, nós vamos ver muito bem as emissões de CO2 em cada país. Estão sob controle, não estão. Aquela questão que estávamos aqui há pouco a referir. Vamos fazer essa verificação. Mas é sempre, digamos assim, uma verificação de uma das etapas do processo. Não é? É sempre uma verificação parcial do processo, que é um processo, obviamente, demasiado complexo. Porque o que está em jogo na mudança climática é a pura complexidade. As duas maiores complexidades que nós conhecemos, os seres humanos de formação, estão a entrar em inter-relação. Não é tudo o que eu conheço. Portanto, a complexidade planetária, o planeta, não pode já ser entendido como uma espécie de matéria inerte. Realidade inerte, disponível para a nossa ação. Não é? O planeta é qualquer coisa que se parece aproximar muito mais do paradigma do ser vivo. Não estou dizendo que é o ser vivo, mas se nós observamos a sua complexidade, a sua capacidade reativa, esta questão que esta senhora pôs, é muito interessante, há um incómodo com o planeta de reais. Aquilo é tão pouco, tem partículas tão... Há que sempre exponiamos uma coisa tão ínfima. É, fisicamente, é. Mas a questão não é essa. A questão é que o planeta é, precisamente, um equilíbrio instável por definição. É um equilíbrio muito delicado. E houve uma espécie das espécies vivas. A questão dele houve uma espécie que adquiriu o poder de alterar alguns desses equilíbrios, quase típicos dos seres vivos. Por outro lado, diante dessa complexidade que é implementada, a grande complexidade que nós conhecemos, há uma outra complexidade, que é a complexidade das sociedades unárias. As nossas sociedades, as sociedades que produzem CO2 e que evitam CO2, são as sociedades mais complexas que já existiam à face da Terra. E esta complexidade tem que entrar na equilíbrioção. A nossa complexidade tem que entrar na equilíbrioção. A CO2 é uma tentativa um pouco, desculpe a palavra, queimestra, de colocar a decisão humana diante do problema da sua própria complexidade. Apenas, a pessoa tem que entrar em uma equilíbrioção. Apenas, que é uma equilíbrioção que já apresenta o sistema de se transformação, com a organização humana diante do problema da sua comunidade, com a organização humana diante do problema da sua comunidade. Mas estamos a falar de qualquer coisa que envolve imediatamente a base material e energética da nossa civilização. Então, por exemplo, para estes jogos foi muito invocado um sucesso, um dos grandes e raros também os sucessos da ONU, que foi o sucesso da luta contra a redução da camada de uso. Então, eu já falei isso, falava-se muito aqui há dez anos, não é? Falava-se muito da redução da camada de uso, que está, em princípio, condenada pelas emissões de outro tipo de gases, não é? Os GFCs, que eram gás, exatamente, os cinco de gás eram sóis e outro tipo de emissões, não é? E, portanto, houve um pânico também nesta situação e conseguiu-se chegar a um protocolo, não é? E um protocolo que funcionou. Neste momento, há apenas 10%, se nós estou em erro, de emissões de GFC, daquelas que havia há apenas 20 anos. Então, estamos a 10% das emissões e parece que a camada de uso está num processo de reconstrução parcial. E alguns disseram, bom, muito bem, vamos reproduzir, vai reproduzir este modelo de sucesso do GFC. O problema para mim é, mas o GFC era um recurso industrial que tinha, que já estavam disponíveis, processos químicos alternativos. Sabia-se. Sabia-se, claramente, que esses processos alternativos estavam disponíveis. No entanto, a indústria resistiu. Isto deve ser uma lição para todos nós. A indústria resiste sempre. Quando um processo industrial está em movimento, a indústria resiste sempre à sua substituição. E, portanto, houve essa resistência ao GFC, mas a evidência foi avançaladora e conseguiu-se chegar a uma rápida substituição ao GFC. Muito bem. Alguém sentiu no seu cotidiano, no seu dia-a-dia, nos produtos que utilizam, diferenças notórias? Não. Porquê? Nas nossas sociedades, as alterações funcionam quando nós não sentimos consequências baseado, sensíveis, no nível brasileiro e indireto, dessas alterações. Ora bem, quanto às emissões... A história é total... Mas, primeiro, as alterações funcionam, é uma afirmação, como de uma forma de de todas essas demandas. A lei não está em uma forma de não ser importada. A lei não está em uma forma de revelar, não é inústria, mas não é importante. A lei não está em uma forma de revelar. Mas o governo anterior também queria entrar nesse simbolismo, que é o carro elétrico. O carro elétrico é uma espécie de ícone, uma nova sociedade não CFC, isenta de carvalho. Dinco de carvalho. E, portanto, o governo anterior propunha-se equipar a frota automóvel do governo e acertora em grande marco. É um bocadinho, 100% é demais, portanto, 70% é uma coisa, já é um objectivo. 70% de ambiaturas elétricas. O Menara da Silva, que tinha visto, não tinha esse projeto, se eles fossem em governo, para este mandato. Não foram, foi perniciolista e António Costa apareceu-nos um bocado elétrico. Sobre o governo do Rio de Janeiro. Muito bem. Ficamos contentos de que haja aqui, já, um sinal, uma semiótica relativa ao carbone. Mas não é mais do que isso. Não é mais do que isso. Não é mais do que uma substância. Bom, eu diria que o carro elétrico funciona hoje basicamente como segmento publicitário eles sabem perfeitamente como que passará ali uma porcentagem dos 5, 10% do consumo, alguns mais otimistas falam dos 20% mas estamos juntos, definitivamente longe disso, a recepção está, definitivamente longe disso e vimos o que aconteceu com a Volkswagen, o caso Volkswagen eu acho muito interessante ao nível da opinião política porque eu vi e li muita gente falar dos critérios da ética empresarial, da gestão, enfim, mas raramente se pôs a questão mas o que são isto dos limites de emissão, qual é a função de tudo isto, esse debate não existiu em Portugal não existiu, em outros países eu sei que não existiu. Portanto, ora, é interessante saber que a BMW, não sei se deixou de ser antes ou já não é, mas a BMW ali é um dos patrocinadores da COG-21 os responsáveis principais da COG-21, uma série dos automóveis japoneses e alemães, que são grandes patrocinadores e franceses, da COG-21. Pelo outro lado, a indústria petrolífera, não é sponsor, penso que seria demasiado esquentador, não é sponsor, mas não está na hora do dia. A indústria petrolífera não aparece na hora do dia da conferência. E por isso, há bocadinho estava a falar daquele grupo de países do Pacífico, mas que já tem países importantes como as Filipinas, o Bangladesh, o Paquistão, inclusive, que, precisamente, proponham que a meta seja, recuo até aquela que seria uma meta absolutamente sem, que é o geral nível de temperatura ambiental. E estes países, portanto, são os países que estão na linha de frente das alterações climáticas, a tal situação mais imediata. Depois, temos, e estes países, é interessante, porque eles estão a pedir, não apenas compensações às alterações climáticas, que são previgíveis, estão a pedir, não apenas compensações, mas estão também a pedir, eu diria, estão a pedir aqui uma espécie de contenção mundial neste problema, e uma atenção particular à sua posição, enquanto países mais frágeis, na medida em que eles chegam com o exemplo de o que será a actualidade e a humanidade. E isso é muito interessante. Na maior parte dos países chamados em desenvolvimento, estão neste momento num negócio de compensações. estão na mesa milhares de milhões de compensações ou de incentivos às energias renováveis. Sobretudo, para a África, sobretudo, vão incentivos a energias renováveis. A França anunciou orgulhosamente 6 mil milhões de dólares de ajudas ao investimento em energias renováveis, em que sempre, claramente, é muito importante. Por vezes podem alterar milhares de unidades pequenas, podem alterar fontes energéticas. No caso deles é, sobretudo, evitar queimar as árvores, evitar queimar combustível alinhoso, não é? Mas, quando nós fazemos as cartas, percebemos que a escala de tudo isto não é verdadeiramente coerente. Porque, portanto, a indústria petrolífera, eu não gosto de dar muitas coisas, não sei se bem como nós, mas às vezes é preciso. A indústria petrolífera investe 2 mil milhões de dólares por dia, por dia, em prospecção e criação de um alto dos órgãos de extração. 2 mil milhões por dia. Por outro lado, os Estados, muitos Estados, como na Europa, na América, na Ásia e na África, investem, calcula-se por ano, 450 mil milhões de dólares em incentivos a prospecção. É fácil dizer as contas. Estamos próximos do bilhão de dólares, de investimentos, para que o consumo de bilhões de ofensos seja desenvolvido. É assim que tem que ser dito. Bom, o que está na mesa da COP são 80 mil milhões. Também é 80 mil milhões. As discussões nos últimos dias, garantidos, têm estado à volta deste governo. 80 mil milhões. 80 mil milhões de compensações, por termos que se ferimos nos países mais expostos. 80 mil milhões são pre 제대로 aumentadas as causas. Tem que ter criação. 80 mil milhões de alimentos. 70 mil milhões de alimentos, nem preciso direito, é de ter. 80 mil milhões de alimentos, porque os restos da primeira força dezę. 80 mil milhões do Duarte, que são na Ásia e na Ásia. Contas que novamente, podeates a ser criação. 80 mil milhões daräaye para o cár … Ou seja, são planet 80 mil milhões. Bom, primeiro, queria aqui questionar duas ordens de questões. Eu diria que, muito sucintamente, a COP21 parece hoje uma forma civilizada de guerra civil. Uma guerra civil não bélica, no sentido estrito do termo, mas aquilo que os negros chamavam de acetases. Acetases, que é, evidentemente, esta situação apóliis em que os mecanismos, digamos assim, acordados, os mecanismos da tradição estão a falhar. Os mecanismos da decisão estão a falhar, claramente, nesta questão da alteração política. Primeiro, uma questão civilizacional ou cultural. Nós não temos mecanismos para lidar, mecanismos civilizacionais, políticos. Não temos uma cultura que nos permita lidar com fenómenos que, exatamente como aqui foi questionado, hesitaremos sempre em determiná-los como naturais ou humanos. A mudança climática é o perfeito mecanismo que nos permite essa hesitação constantemente. Isto está sempre todos os dias, isto está na mesa da COP21. Todos os dias, certos estados que são atingidos por fenómenos naturais, dizem, mas este fenómeno também está ligado, e os Estados europeus, ou americano, ou Estados Unidos, dizem, não há certezas sobre isso, esse não temos a certeza. O outro sim, vamos dar-nos x milhões. E o facto é que não temos? Pois, o facto é que não temos. Mas o nome direito, está para qualquer direção. Mas estou a perceber, portanto, o mecanismo como está a correr, não é? Acorda muito uma conversa dolirante, isto. É o medo, não é? Todos os tempos, versus ganância. Há interesses muito fortes, e não só o próprio indivíduo, o próprio consumidor, que não muda. Há estamos a dizer, tudo o que é necessário introduzir, uma alteração devida, tudo que seja, tudo que diretamente intervenha ou modifique, não vai ser adotado. Se há uma mudança direta, o indivíduo tem tendência a rejeitar. E, portanto, quer dizer, obviamente se os recursos como o Carvalho e outros ainda estão disponíveis, é óbvio que essas indústrias, e os próprios trabalhadores dessas indústrias, não querem abandonar essas indústrias. É impossível fazê-lo. É impossível fazê-lo com a população, com a quantidade de população que nós temos. Porque eu falo que não é verdade. Sim, 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 sim. Tem um problema a ultrapassar. A mudança climática, evidentemente, surge num pico da demografia humana, não é? Porque os demógrafos dizem que ainda vai crescer um pouco, mas começa a entrar também na sua curva. Pois, porque, a não ser que haja novos desenvolvimentos tecnológicos, que se continuar a alimentar há muito mais sociedades que estão a crescer ali em pele económica. Portanto, volto no seminário. Pensar por um grau de saturação. Mas eu diria que, aqui, as questões começam a ramificar-se. Uma questão que, em geral, também não é referida, é que a mudança climática vai ter um impacto muito direto sobre a agricultura e sobre os recursos alimentares. A alimentação humana. Um impacto direto. E, hoje, era que estamos aqui a falar de migrações. E, inclusive, assustaram-se das migrações atuais, onde sabemos os fatores e as causas que são conhecidas e expostas pelos médicos. A guerra, a guerra, os conflitos sérios, etc., as guerras civiles, por aí fora. O fundamentalismo, a visão do mundo, etc. Mas há uma causa já, por exemplo, que está oculta ainda sobre essas problemas climáticas, precisamente. Problemas muito sérios do Afro-Listão, os planaltos do Afro-Listão, que são, hoje, muito atingidos por esta questão. Mas, é óbvio que a mudança climática, agravando-se em África, há ali uma latitude muito frágil e, portanto, podemos imaginar que multiplicando por 100 não seria excessivo. Há um número de pessoas que tentam ligar de África para a Europa, por exemplo. Portanto, multiplicando por 100 não é a qual desigualdade. Portanto, a fragilidade biológica do ser humano começa, essa vai começar a aparecer mais, se pudesse se confirmar, vai começar a aparecer mais claramente. E surge aqui, ainda, uma outra questão. Peço desculpas de saltar questão a questão, mas elas são tantas aqui, cada um não percebia uma conversa inteira. E surge aqui logo, e evocou essa questão, surge aqui a questão da tecnologia, precisamente. O papel da técnica em todo este processo. O papel da técnica em todo este processo já era determinante e vai aparecer a muitos como ainda mais determinante no futuro. O papel da técnica em todo este processo que se tornou, o papel da técnica em todo este processo. Possível contra a mudança climática. É possível, por esse meio, combater os efeitos muito previsíveis sobre as plantas, que serão também, provavelmente, muitas espécies não resistem à mudança climática. E, evidentemente, as espécies vivas vivem no tal clima global muito mais do que baus. Nós estamos protegidos no clima global, mas elas não. E, portanto, muitas espécies decisivas para alimentação estarão muito expostas a isto e a biotecnologia será indecisiva para muita gente nessa questão. Tudo isto tem consequências políticas e hipertensas no que todo o modo de vida, e os antropólogos que aqui estão, são sensíveis a estas questões, todo o modo de vida tradicional que ainda subsiste, os modos de produção que ainda subsistem aqui dentro da África, estarão condenados aí, num processo, já não é o primeiro processo mundial, mas que é o segundo processo biotecnológico que será, atualmente, introduzido como ajuda, precisamente, contra este repauro. Eu penso que muitas das provisões de ajuda que estão na COOP são já apontadas para aqui. Depois, nós temos uma última grande barreira, e não é impossível não falar de mudança climática sem falar desta última grande solução contra a mudança climática, que está muito presente em certos meios universitários nos Estados Unidos, que é chamada Geo-Enginharia. A Geo-Enginharia, como o Dom diz, são projetos, precisamente, de engenharia, mas sob a própria carga. E, portanto, com muitas variáveis, há dezenas ou centenas de projetos conhecidos, os mais falados são alguns que visam a alteração das nuvens, a composição das nuvens, a colocação também de certas matérias refeitoras nos oceanos ou na terra, não é? Bom, há uma escala, diria eu, de deuses. A técnica humana passa a uma nova escala da sua acção e vai passar a gerir o funcionamento terrestre de um módulo como tanto. E, portanto, não há dúvida, não há qualquer dúvida de que a componente de produção energética é responsável pela alteração de dados. Não há nenhum cientista minimamente isento que exclui as hipóteses. Mas há uma componente igualmente importante, como mencionou a indústria agroalimentar. A indústria agroalimentar, da maneira que ela existe hoje, é uma componente tão importante quanto a componente energética relativamente a alterações climáticas. Portanto, o problema é muito mais complexo e muito mais gigantesco do que nós supunhamos. Porque a própria maneira como nós nos alimentamos, a indústria alimentar gera recursos e altera a paisagem e destrói a paisagem a uma escala que é tão importante quanto a componente energética. Portanto, além de alterarmos os nossos modos de vida, relativamente é o que utilizamos, temos de também alterar os nossos modos de vida relativamente à nossa parte de subsistência. Portanto, não é um problema, de fato, fiscal ou ambiental. Eu concordo com o Sim, embora eu pense que aqui o que está a passar sobretudo é que essa dimensão agroalimentar do problema está em crescimento. Ao contrário da energética que está relativamente estabilizada, essa está em crescimento, não é? Está em crescimento e em crescimento acelerado. Portanto, podemos visualizar que nos próximos anos a componente agroalimentar vai ser mais importante que a componente energética relativamente às alterações climáticas. Portanto, isso significa que as alterações que precisamos fazer são muito mais extensivas do que se punham a priori. Relativamente à componente energética, há alternativas. A questão é, como bem mencionou, há uma prevalência dessas estruturas porque elas são massivas, elas envolvem investimentos de várias décadas e consequentemente têm a se propagar ao longo da história humana. Mas existem alternativas, existem possibilidades. Elas, obviamente, poderão ser implantadas todo ao mesmo tempo. Mas, quanto a isso, poderão ser relativamente otimistas porque, mesmo, por exemplo, Portugal mencionou formas alternativas de energia, o facto de termos uma componente da ordem 40% é um salto extraordinário. Isso significa que, com pouco investimento, com alguma boa vontade política, pode haver uma alteração profunda nessa tal fatura energética. Porquê que nós vamos para além disso? Porque as forças políticas são diversas, mas isso é o balanço da nossa sociedade. Nós damos tanto poder às empresas e às indústrias, então fomos relativamente retirando o poder aos Estados. E, como mencionou, os Estados reunidos numa conferência internacional, o que podem oferecer é dois dias de investimento, alguns dias de investimento com as companhias pretoríferas gastam na perspectiva. Portanto, uma desproporção de recursos absolutamente esmagadora. Mas também existe a complexidade dos Estados que não são fáceis. As massas não alteram os seus comportamentos de um dia para o outro, hoje como consumidores, não alteram alguns aspectos que são mais talvez do foro espiritual, como a procriação, como a forma como se alimentam, como a forma como pensam que o homem se alimentou ao longo da sua existência. E, portanto, fatores intervivem aí com o poder das massas, não é? Fiquei falando. Na alimentação, alterar os hábitos alimentares, alterar a procriação, porque já se verifica, essas alterações já são móveis na Europa, mas que em outras partes do mundo não são, como na Ásia, e que têm um impacto no meu lado para o mundo. Por exemplo, só uma curiosidade sobre esta questão, como toda a gente sabe, como eu, a cultura hindu é uma cultura vegetariana, incrédida. Agora, pelo primeiro mês da história, a maior parte dos indústrias estão-se a transformar em carnívoros. Exatamente, exatamente. A maior exportadora de cá. Exatamente. O país das máquinas sagradas. Isto pode parecer uma piada maledota, não é? Mas é realmente assim. Isso pode parecer um ponto bem bastante rápido, do Sinto um emissão saudosa. Então, é o que muda? É uma possibilidade de destrutura. Não é um ponto mais próximo? De repente, há um ponto bem menos assim que a gente está habita para a agricultura. Há um impacto muito alto, que tem uma discussão muito sobre esse tipo de investimento e com muita atenção. Eu concordo que há uma inércia na mudança dos problemas sociais, mas também concordo, e acabaram de dar um exemplo, que confrontados com determinadas publicidades, com determinados modos de dignidade desejáveis, com determinados modos de dignidade desejáveis, com determinadas culturas milenares como o Hinduismo, que ainda possuem uma fundamentação religiosa, mudam rapidamente por padrões do comportamento. O que me parece é que, na verdade, ainda não há uma consciência suficiente desta questão, não só ao nível do cidadão, mas também ao nível dos Estados. Isso é o que me parece, porque no dia em que houve ele, e no dia em que realmente essa questão seja um objetivo político e um objetivo filosófico até aí, a nossa sociedade está a dar um conjunto muito grande de sinais de falência a muitos níveis, não só ao nível ambiental, mas ao nível dos valores, ao nível da vida social, ao nível das relações mais íntimas, menos íntimas. Portanto, há um âmbito, eu diria que há um mal-estar e há uma insatisfação. Há um nível da espiritualidade, portanto, que facilmente poderá motivar um tipo de tanto de pessoas que podem ter valor, que não vai ser motivadas, realmente, a tentar melhorar uma coisa. Eu acho que a questão não é uma indeterminada. Portanto, nós estamos com o problema, com o problema indentemente humano. que tipo de sociedade é que nós pretendemos? Até muito marinho e indentemente político. Eu acho que tem de se reduzir também à escala individual, à psicologia do indivíduo, à tendência do indivíduo, para ter mais fácil, para aumentar mais prazer. Isso tem de ser analisado, porque numa cultura capitalista, o capital está a interstar a levar ao indivíduo o que ele quer. O facto é que a psicologia humana não pode ser retirada desta informação, não é somente do mundo do político. Eu queria aqui fazer, se não se importa, agora, uma simples um carinho menos presa nos dados. Talvez, mas, se queremos um carinho ainda por isso. Nós, ocidentais, mas essa perspectiva, digamos, que se exportou mundialmente. Nós, ocidentais, habituámos a ter como um objeto de pensamento. Uma coisa que se chama o mundo. O mundo não é um mundo físico. O mundo enquanto planeta, enquanto a Terra. Portanto, digamos que o objeto do pensamento ocidental é o mundo. O mundo é uma possibilidade, sempre. O mundo é sempre um lugar onde nos projetamos. a nossa ideia sociedade, a nossa ideia, o nosso modo de vida. É sempre uma possibilidade em aberto. O pensamento humano, de alguma forma, desde os negros, de alguma forma, projeta-se progressivamente, com a mobilidade maturais, projeta-se um mundo desta forma. É a potencialidade do mundo que nós somos capazes de agarrar. E a Terra é uma outra coisa. A Terra é qualquer coisa que não se oferece. Não se oferece no mesmo regime. A Terra não é apenas uma disponibilidade, tal como o mundo é. O mundo, conceptualmente, é a pura disponibilidade. Lembra-se do Edo, lembra-se do Marx. De alguma forma, o mundo é aquilo que o homem é, mais uma tendência para a infinidade. O Senhor. A Terra não é concebível enquanto uma espécie de campo de tensão no seu trabalho. E acho que a economia é considerada um fator fixo. É um fator que é finito. Não é infinito. A economia, por ela é uma coisa científica, fundamental, que não é aquela que predomina, penso eu, nos cálculos muitas vezes. Os cálculos que nós vemos, evidentemente, são cálculos do mundo. Da potenciação do mundo. Há bocadinho estamos a falar da geoengenharia. A geoengenharia, evidentemente, sendo aplicada, e é um paradoxo que eu queria aqui também sublinhar quase para terminar. Sendo aplicada à Terra, ela é pensada como, digamos, dentro de uma ontologia do mundo. Ou seja, é possibilidade de gerar novas condições de sustentabilidade e de gerar novas condições de sustentabilidade. E isso é a tradição da ontotécnica ocidental, quer dizer, a técnica enquanto o modo de pensar da ontotécnica. É o modo como a nossa civilização pensa a sua relação com o mundo. E neste momento, eu estou convencido que grande parte dos Estados, muitos Estados, ou se os Estados mais ricos, estão a pensar nesta questão dentro de uma lógica de geoengenharia. E a lógica de geoengenharia é sempre progressora, mas é sempre perigosa. Porque ela coloca no futuro, digamos assim, uma abertura de potencialidade. Uma potencialidade para resolver o problema. É como o nosso Estado de mercado, que está a descer para um precipício, mas esteja na convicção de que o carro vai adquirir asas, vai voar. Sabemos que um precipício está lá embaixo. Estamos nele, estamos nesse bairro. Mas estamos na convicção de que o bairro vai adquirir asas. A ideia base é que a nossa civilização industrial encontrou sempre soluções de alguma forma. não. Temos aqui um pressuposto histórico que poderia ser muito questionado, mas o pressuposto que está na presença de muitas pessoas é este, que houve sempre soluções e também haverá solução aqui. Eu diria que, em todo o caso, isso é muito problemático, filosoficamente, porque estamos a lutar agora, a seguir, estamos a lutar com uma dimensão que eu diria que é a dimensão da Terra. A dimensão da Terra, se quiserem, se entendermos que a Terra é o mundo, se entendermos que há uma homologia possível, há uma identidade possível dos dois termos, eu diria, então, que a Terra é o mundo, mas é o mundo que, de alguma forma, já não obedece. Há uma capacidade de ação própria. E essa ação não é, por nós, não está, essa ação, de alguma forma, sai dos parâmetros do nosso pensamento. Portanto, não vá muito simples, eu diria, estamos perante um mundo que se rebela. Um mundo que, de repente, aparece como agente, como sujeito. Isso ainda é possível para o modo clássico do pensamento. O mundo é, pelo menos, aquilo que entra em religião. As escrituras, sim, entram em religião, não é? Mas não. O mundo, o mundo é impossível que ele entre em religião, nem que ele é sempre, digamos assim, a potencialidade da ação humana, deste desconstruir, ou que tem, de alguma forma, em qualquer coisa desta dimensão. Não sei se posso dizer uma coisa, embora eu tenha estado a ver sempre de feriar-me para não fazer a conferência com o Jorge Gilberto Rosa, um debate. Mas posso dizer para o próprio coração? Senhoras e senhores. Justamente, porque também, dois passos, temos de acabar há cinco, mas vocês que lhes entendem entender. E também o Jorge, que também tivessem como parole. Eu prefiro que o Kalau. Era só dizer o seguinte, há uma autora que me parece crucial neste campo, que é o Tim Ingo. Ele esteve cá no Porto, há uns anos, aliás, num ciclo de palestras que a Universidade Nacional de Zidia Marina, até me pediu para eu apresentar o Tim Ingo, eu devo dizer que na altura não era necessariamente muito competente para eu apresentar. Ele tem me vindo desde os inícios dos anos 90 a surpreender cada artigo que eu queria dando, mas eu não tinha uma visão de conjunto dele, agora já tenho uma visão um bocadinho melhor, embora seja difícil, vou na próxima semana fazer lá em Lisboa uma conferência em que vou até comprar o Bodei-Scolar, que já aqui até o nosso colega Jorge Feitos Branco falou dele, um dos vagos de Cristina Romer, e com o Tim Ingo. E, justamente, criei também um evento no meu Facebook, como é a minha mania, quase, precisamente sobre essa conferência, em que eu tenho vindo a descargar para lá, mas numa questão de utilidade, me encontrei lá esses vídeos todos, se tiverem que eu estou riquendo para os ouvir, que vale a pena, até porque há um, por exemplo, em espanhol, sobre um livro que eu vou chamar Linhas, então já me colocou um segundo livro sobre os inglês, a obra do Ingo, que está a ser traduzida em francês também, o que torna para mim, por exemplo, muito mais fácil, porque não é fácil deixar o inglês, e um desses livros foi o Marché a ver que lê Ragon, Lachar com os Dragões, bom, é um título poético, mas é uma antologia de textos dele, dos anos 90 e agora já do século XX, basicamente, e de muito esnecente, para não estar aqui ocupado um bocadinho, nem coisa, mas tem a ver com, e a perturbação, mas tem a ver com isto, que eles, quer dizer, as várias disciplinas, cada uma têm uma perspectiva, e aqui a minha colega que é geógrafa, também está aqui outra geógrafa presente, a minha colega que é geógrafa reagiu de acordo com o seu ponto de vista, e um pouco, um pouco talvez nervosa, depois saiu porque me disse que estava cheio de frio, bom, a coisa é esta, mas nós temos sempre a possibilidade de observar as coisas de acordo com o seu ponto de vista filosófico, e como Jorge de Andros Valsas, juntas, precisam que tenha essas duas competências, da filosofia e dos conhecimentos sobre este tema em particular que o preocupa, é isso que tem interesse aqui na sua intervenção muito bem. Ora bem, o Tim Eagle é um autor que partiu da etnografia de terreno, partiu da etnografia de terreno, porque é um antropólogo, digamos clássico, que pouco a pouco foi percebendo que a etnografia se baseava num conjunto de princípios inerentes à nossa filosofia ocidental, que estão, que têm que ser relativizados no mínimo, não é, e que estão na base, exatamente, da tecnologia, da indústria e de todo este modo de encarar o mundo, como ele acaba de referir. O da Escolar, por exemplo, ao contrário, é curioso, não é, partiu principalmente, na filosofia, na filosofia, na filosofia, na filosofia, e depois foi-se descuando cada vez mais, dizendo, à filosofia fica-se apenas nas ideias gerais e eu quero ir ao real dos olhos. E foi para o seu Escolar, foi para a Amazónia e verificou que o conceito da natureza é totalmente oposto ao nosso, ou seja, nem sequer percebeu esse conceito. E esse é que é o problema fundamental que o Inglow põe desde o início, que é, que nos que nos vem do Aristóteles, que nos vem dos filósofos gregos, que é a nossa maneira de conceber o mundo. Ou seja, nós concebemos o mundo como um objeto, como um objeto exterior ao sujeito. Isso depois acentula-se naturalmente, porque conhecemos muito bem, com a consciência, digamos, barroca, ou se quisermos, da clássica do século XVII, com a origem das ciências, com aquilo que vai dar possibilidade à origem das ciências que todos nós conhecemos, que nós conhecemos. O mundo é conhecido como um recurso, ou como um conjunto de recursos. E esse é o que eu vou tocar. Para mim... E não é apenas um recurso no sentido primário, no sentido de recurso energético, estamos a falar disso, claro, atenção. Estamos a tentar fugir desse curso primário. do Gustavo, depois não fugíssemos dele. Mas é sobretudo também um recurso de outros planos. Outros planos, digamos assim, das formas. No plano das formas, no plano de que do mundo, do informe, o mundo enquanto informe, ele se próprio é transformado em forma. Sim, fundamental. O que é que é o conceito escritólico do livro de Healy? A matéria. A matéria, ao qual depois um ser humano, que concebe mentalmente uma forma, vai implementar nessa matéria uma forma. de naquilo como é que ele Jesus tem a estrutura escritólica? Porque no campo, principalmente, querem saber nos problemas, entre os anos e os anos e os outros, porque ele se opressa. Então, o que é a matéria? A matéria a matéria? A matéria, quando ele se apressa. E, o que é que, a matéria, o que tem no futuro, quando ele se apressa? que a gente sabe, todos entram na mesma formatura. Todos entram na mesma formatura. É, eles estão. Mas eu queria também, e a minha ideia foi esta, de alguma forma, refletir aqui como a qual se aproxima-se. Estando ela formatada nesse esquema, ela se aproxima da impossibilidade desse modelo, da reflexão. Ela está na linha da impossibilidade da reflexão continuar sobre esse modelo. Porque ela está, precisamente, na linha, eu diria, na linguagem que estou aqui a tentar usar, entre o mundo e terra. Ou seja, entre uma ideia de que do informe vem a forma, e aí vem a forma de salvação. Perante o informe eu construo sempre formas que me dão a salvação. Ou uma ideia de terra, que é uma ideia, de alguma forma, também da impotência, ou da dimensão da impotência humana tem que entrar. Não digo a impotência total, mas há uma dimensão de impotência humana. Há uma dimensão de adaptação do meio àquilo que não é domável. E, portanto, eu diria que a terra está, também, saia. E aquilo que me surpreende, me apresenta formas que não são aquelas que são previstas ou previsíveis. E a COP21 é um momento, penso eu, que seria um momento interessante, se fosse pensado enquanto tal, é um momento em que, civilizacionalmente, nos confrontamos com este duplo mundo, o qual, pelas nossas ações, nos aproximamos. São só as contribuições internas. É como se a terra, enquanto esse mundo, de alguma forma, contém uma rebeldia e uma estranheza, ainda é o mesmo, que tivesse estado a nossa história moderna oculto, por detrás, como o eclipse, tivesse estado oculto por detrás do mundo. Claro. Do mundo e de forma que nós, constantemente trabalhamos, temos acesso pelo trabalho intelectual, ou manual, da interessa, não é? Mas, constantemente, temos acesso com o material. Esta é a minha ideia de existiria. Desde a possibilidade de a gente poder intervir nos ciclos naturais, de modo a artificializar-nos completamente a nosso favor. Portanto, a ideia de que o mundo é um conjunto de recursos, não é? O mundo aqui, agora, já é equiparado da natureza, não é? O versos, o espírito, a cultura, a tecnologia, tudo aquilo que o prometeu, não é? Trouxe, não é? A visão do mundo é que dá. Quer dizer, por exemplo, há um autor que eu brinco. O Ibel, por lá, está muito influenciado pelo Heidegger e pela fenomenologia. Mas, digamos, é uma influência parcial, não é? Parcial. Porque o Heidegger, a gente sabe como é que ele pensou, a questão da Zé Crie, a questão do Dasein, em relação com a técnica, etc. Mas, ele está... Ele está falando de excluir mais as coisas, senão... Claro. Eu só queria referir isto para alertar para o interesse filosófico que este programa tem, que transcende a que mera questão que a minha colega aqui atrás, que eu sou muitíssimo competente, que eu acho, no âmbito da geografia, estava aqui a florar. Mas, quer dizer, que é um conceito, que eu estou agora a ver traduzir em francês, que é um conceito do Wilson, de um tipo de psicologia ecológica, chamada psicologia ecológica, que altera totalmente a psicologia tradicional, completamente. Aliás, toda a ideia do Wingo não é uma ideia de uma ambição brutal, porque é uma ideia de fundir, completamente, a antropologia, se quisermos, no sentido mais global, do banco do termo, como estudo do homem, ou estudo da sociedade do homem, com a biologia. Portanto, diria-lhe essa fronteira. Isto é uma coisa que eu nem sou o ponto pequeno para poder acompanhar e poder debater. Agora, a questão é, a ideia de aforda-se o quê? Vejo-lhe traduzido em francês no tal livro Marx e R.P. Fraun, como aforda-se. Mas não há nenhuma palavra portuguesa que eu sei. Quando muito pode ser disponibilidade. Quer dizer, o ambiente disponibilizou-nos. Ou, em natureza, ou ouvir o mundo que nos rodei, disponibilizou-nos uma série de coisas. E nós, mexendo nesse ambiente, como elementos incluídos nesse ambiente, como elementos que estão colocados na casa do ambiente, de dentro do ambiente, nós mexemos e trabalhamos e vivemos e sobrevivemos e vamos para a frente e continuamos a fazer os fluxos da vida, a permitir os fluxos da vida, dentro desse ambiente. Ora, qual é a maneira de pensar de um engenheiro? Qual é a maneira de pensar de um design? Qual é a maneira de pensar do planeamento, do planeador? É a maneira de fora. É o que o Ingalls opõe, como é que explica há bocado? Que é, em vez de singing through making, quer dizer, ao fazer, pensamos fazendo, e nós decidimos o meio de insuscitino. Ou seja, primeiro pensamos e depois vamos concretizar. É isso que está na ideia do arquiteto, do engenheiro. É o 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 engenheiro. Gostar, de um engenheiro, de um engenheiro. É o engenheiro, de um engenheiro. É o engenheiro, de um engenheiro e a liderança no escritório. Hoje em dia nós temos um horizonte que hoje em dia é uma heresia, nós não podemos pensar fora da ideia do capitalismo. Pensar fora da ideia do capitalismo hoje é uma heresia. E na realidade nós sim. Como? Pois nós não temos uma solução para fugir ou para sair desta sociedade que nós devemos estar fundamentalmente centrada numa concepção que nos leva ao risco a prazo, pode ser daqui a um zero, pode ser daqui a dez anos, pode ser daqui a duzentos ou mil anos, mas ela não vai durar sempre, porque nada nunca na história durou sempre. Não é no sentido italiano que estava a referir, também dava para, não sou filósofo, mas dava para ver que o ego não tinha prometido a solução da superação constante, constante para cima, para cima, para cima, para cima. Não era para este sentido, mas numa plastificação das coisas que é diferente. Agora, o que eu estava a querer só a referir é que há, isto deve nos dizer para um problema central na antropologia, que é a relação entre o homem e o mundo, que é o humano e o que é o natural, que é o problema número um da antropologia. Por isso é que a conferência do Jorge Pedro Rosa tem muita primência aqui, mas desculpa, vamos já. O que é a relação entre o homem e a cultura causada pelo homem, mas temos que ver a desproporção de forças envolvidas. Estamos aqui a falar de forças absolutamente impensáveis. Portanto, a geoengenharia e qualquer processo humano é, no melhor dos impostos, uma modestíssima forma de mitigar os efeitos de reação da natureza à distribuição do meio ambiente. Não é verdade, não é verdade dizer que a Terra é inestável. Não é de tudo verdade. A Terra, em qualquer situação, encontrará um ponto de equilíbrio. É que esse ponto de equilíbrio não permite a nossa vida sustentada neste planeta. Portanto, não é uma questão de ajustarmos o meio ambiente. O meio ambiente vai sempre se ajustar. O inestável que eu falava é que é do ponto de vista civilizacional das tais contribuidades, não é, que nós somos. Qualquer cientista natural sabe que é impossível, quando há uma manifestação como um terremoto, ou como um tofão, não há forças humanas que sejam capazes de contrabalançar essas forças ditânicas. Portanto, a questão é que é uma coisa completamente diferente. Como podemos mitigar os efeitos dessas forças devastadoras e evitar que essas forças devastadoras sejam, de fato, uma ameaça para a nossa existência. Portanto, enquanto não percebemos isto, de fato, a equação não está bem colocada e, portanto, nunca vamos chegar ao tal equilíbrio que é necessário. Relativamente às estruturas sociais envolvidas, é óbvio que o capitalismo está na base disso tudo, mas eu iria muito mais longe de todas as formas humanas de produção colidem necessariamente com as forças naturais do planeta. A questão é se conseguimos encontrar um equilíbrio tecnológico entre essas duas forças. e, portanto, a equilíbrio tecnológico está na base de um equilíbrio tecnológico. Eu gostaria só aqui de lembrar uma coisa curiosa. Quando surgiu uma certa inconsciência ideológica, ela não é tão recente quanto se surgiu, ela surge já no século XIX, e sobretudo nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, esta primeira consciência ideológica, que tem a ver com, por exemplo, a formação dos parques naturais, que nos Estados Unidos são muito grandes, correspondem a 1% ou mais do território do país, o Yellowstone, etc. E esse movimento correspondia a uma certa ideia do Wildness, do Selvagem, do Reencontro com o Selvagem, que é uma ideia de alguma forma romântica, mas que era muito esta ideia de que, bom, para nós, o encontro do homem com a natureza era sempre, de alguma forma, uma alternativa absoluta. Quer dizer, ou estávamos na civilização ou então dávamos o salto para fora dela e então encontrávamos esses espaços, essas reservas de natureza, que eram os grandes parques selvagens. E depois, este conceito até começou a adquirir uma forma mais turística, e é uma pequena mudança de palavra, significou tudo também, que é do Wildness, uma solução à Wildness. E esse é um pouco o histórico do primeiro pensamento em colégio dos Estados Unidos, muito interessante, aliás, que está em grandes autores, como R.N. Turó, etc. Mas muito subjacente a esta ideia de que ou estamos num terreno, digamos assim, civilizacional, da estrutura do mundo, ou estamos num terreno da Terra, da natureza, e isso é um outro absoluto, de alguma forma. E, portanto, vamos ao encontro. Essa é uma questão que atravessa a antropologia, de alguma forma, evidentemente. E a minha proposta aqui, e penso que já não vou ter tempo a desenvolver, a minha proposta aqui é que a nossa única hipótese é viver em dois mundos, se quisermos. Em dois mundos. Vivemos na capacidade de ter aqui duas dimensões, que temos que ser capazes de as interligar e de passar de uma à outra. Não vamos abandonar, nós nunca vamos, o meu, mas se alguém aqui descobrirá, me dirá, nunca abandonaremos, de alguma forma, uma certa dimensão projetiva do ser homem, não é? Quer dizer, esta ideia de que, de alguma forma, nos projetamos nos outros seres, nos projetamos no meio, somos esse ser projetivo. Antropologicamente, nós somos também esse ser que se projeta nas coisas. É um ser que tem arte, é um ser capaz de se projetar, de se distanciar de si próprio, pelos símbolos. E, portanto, isso é uma estrutura que está connosco. Nós projetarmos, constituiremos sempre o mundo, de alguma forma, naquele primeiro sentido. A minha ideia é, neste momento, a própria situação nos vem, de alguma forma, a nós, ocidentais, mostrar uma necessidade que, provavelmente, outras culturas humanas tiveram sempre também essa atenção. E penso que muitas culturas humanas ditas primitivas, elas são as culturas que, de alguma forma, mais viveram em múltiplos mundos. Quer dizer, esta ideia de viver em múltiplos espaços é uma ideia que, julgo meu, atravessa grande parte das culturas não ocidentais. Eu penso que a cultura ocidental, pelo contrário, é a grande cultura unificadora do espaço existencial, do espaço de construção, da civilização. Ora bem, eu julgo que aqui precisávamos, neste momento, de encontrar, de reencontrar, no fundo, este espaço, a pelo que eu estou a chamar Terra, percebem-me por conveniência de expressão, mas que é este espaço da Terra, este espaço com exigências de um outro. Uma exigência com uma voz, que é uma voz que, de alguma forma, não lhe obedece. E, eu diria, as mudanças climáticas são o perfeito, a perfeita metáfora da desobediência diante do homem. São a metáfora, mas a metáfora é, evidentemente, um facto, não é? Mas as duas coisas se conjuntam. Mas a economia também nos está a desobedecer. Diga-me. A economia também nos está a desobedecer. A economia, evidentemente, a economia encontra, necessariamente, toda a sua dimensão física, não é? E essa dimensão física é da Terra. Portanto, uma economia que compreenda a entropia, não é? É isso que também nós precisamos. Portanto, uma economia que saiba que a entropia é também o fenómeno da própria economia. O limite, o limite do crescimento, não é? A ideia de que o crescimento é infinito continua presente em muitos dos negociadores da hipótese. É que até a própria ideia de que existe um mundo em vias de desenvolvimento hoje parece até já ter perdido um pouco ter-se tornado retórica. Porque quando a gente vê milhões e milhões e milhões, e isto já estou a referir-me não só a estas últimas vagas devido às guerras no próximo Oriente, mas já há uma conferência que há uns anos faz aqui a nossa colega de filosofia, Vilaça, como é que ela se chama? Helena... Helena Vilaça, da Faculdade de Letras. Baseada, muito inspirada na questão do biopoder, da biopolítica e da proliferação de campos de refugiados no mundo antes destas últimas crises, não é? Isto já nos dá a ideia de que se a economia do mundo, se o mundo se transformou num sítio onde a grande maioria dos seres humanos não pode viver, se é um homeless situado aqui, nós passamos aqui em certos momentos na cidade do Porto ou noutra cidade qualquer europeia, e o que é que nós vemos? A distribuição de comida aos pobres a um ponto que nos parece que estamos num ambiente de guerra. Eu tenho passado aí à noite, às vezes em certos sítios, que me parece que estou num ambiente de guerra. Há uma guerra. Uma guerra de quem? Contra quem? É isso que nós precisaríamos de definir como... Quer dizer, porque pode-se pensar, ah, mas não existe essa espécie de papão, ou isso é uma forma simplificadora, redutora, não é? Quer filosoficamente, quer politicamente, estar a reduzir tudo a uma causa única. Evidentemente que a coisa é muito complexa, não é? Mas, o que eu queria dizer, e é difícil, e extraordinariamente difícil, sempre este problema, não é? Como é que a gente pode encarar novas formas de viver comunitárias que sejam inclusivas e não promovam sistematicamente a exclusão, não é? É um problema também da antropologia, porque a antropologia não pode refugiar-se numa questão académica, a dizer, nós aqui na universidade, ou nas academias, ou nas associações que tratam destes formas académicos, estamos apenas a trabalhar ou a tratar de problemas de questões formais, teóricas ou de princípio. E depois os políticos lá que arranjem, não é? Existem todos os organismos isto, os técnicos e os políticos. Os técnicos são, supostamente, pessoas com base científica que têm conhecimentos suficientes para inspirar os políticos, mas os políticos dizem sempre, não, mas agora eu decido aquilo que acho melhor, ou nós, em conjunto, políticos, dizemos aquilo que achamos melhor. E o que nós verificamos é que a trajetória que o mundo está a seguir e de que estes aspectos que o Jorge aqui veio apresentar são um sintoma, e de que os outros que a Ana Paula Fita estava para vir apresentar e que virá, espero eu também apresentar, são outros sintomas e outros e outros e outros que podíamos referir, não é? A perda absoluta de valores, de heterogeneidade, de qualidade de vida e mesmo até de mínima humanidade. Não se trata de caridade, não se trata de apelar aqui assim a distribuir o bode aos pobres ou a fazermos umas festas de Natal. Trata-se, simplesmente, de que há, hoje em dia, uma grande maioria da humanidade que já não é comportável, que já está fora do sistema completamente, não é? Mesmo dentro das nossas sociedades democráticas. Eu só queria sublinhar um pouco, depois não sublinhei há um bocado. Quando falámos do pico do petróleo, é evidente, porque o pico do petróleo é uma linha de fronteira do nosso modo de vida. Eu estava a dizer, agora o petróleo está parado, está parado por razões geoestratégicas, etc. Vai continuar a decrescer, a produção petulífera vai continuar a decrescer. E aí